Oi, ser humano é ser alguém que não se preocupe com diferenças de nacionalidade, com diferenças de pele, com diferenças de religião. Ser humano é ser alguém que está aqui para ajudar, não importa quem seja o próximo. E isso é você fazer muito bem. Você é um exemplo para todo mundo, para os brasileiros, para as pessoas de todos os países. Você é muito bom, você é um exemplo mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês.